Oi gente, minha amiga Biela, vamos ter de 6 anos e hoje eu vou contar a música do filme lá de São Manuel, na verdade é a Bia que fez o filme lá dos meus 15 anos lá de São Manuel, então... Aqui no meu quarto, eu faço aqui no meu quarto, não sei quem eu sei ser, não importa o que acontecer, com medo e coragem, desculpa da vontade, não sei quem eu sei ser, não importa o que acontecer. Eu ando assim, eu visto assim, eu danço assim, mas o estranho é ser errado, não é pra mim, fingir sorrir, achando aniversário, beijos e assistentes acham acertado. Aqui no meu quarto, eu faço meu quarto, não sei quem eu sei ser, não importa o que acontecer, com medo e coragem, estuda a vontade, não sei quem eu sei ser, não importa o que acontecer. Eu ando assim, eu vejo assim, eu vejo assim, mas o estranho é ser errado, não é pra mim, fingir sorrir, achando aniversário, beijos e assistentes acham acertado. Eu e hou eu, eu e quem eu sei ser, não sei quem eu sei ser, não é pra mim, fingir sorrir ou sorrir ou sorrir tenalão se forre, Mano.